Eita porra, hipoquei de novo, hipoquei sete tsunamis, sete tsunamis Bancadinha no comando moleque A minha fiel, mas eu sou pra minha dama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca A minha fiel, mas eu sou pra minha dama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca da cama Mas eu tô pirado numa maluca Se liga pra se eu tô ligeiro, pra fiel não me passar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar AnsinhoC3.com.br Me hipnotiza quando joga bunda Mas eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Primeira opção, a pizzaria mais estourada É tudo nosso, tá ligado? A fiel é de casa, sempre prevalece Quem é da rua, é da rua, são a mesma A minha fiel vai descer na minha cama Mas eu tô pirado numa malvinha da cama Mas eu tô pirado numa malvinha da cama Mas eu tô pirado numa malvinha Se liga pra se eu tô ligeiro, pra fiel não me passar Mas tá tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Fica tranquilo, quem é louco, loucura, sabe levar Me hipnotiza quando joga bunda Mas eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na... Me hipnotiza quando joga bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Jogue no show, Big Joe Big, fique tranquilo que tá tudo dominado, viu? 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, vai Tipo Alemanha, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1 tipo Alemanha Pera aí, Big Joe, vai Fica ligeiro, meu parça, pra Fiona embaçar, tá ligado? Fica tranquilo, quem é louco é loucão, vai 1, 2, vai Me hipnotiza, todo joga a bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Me hipnotiza, todo joga a bunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Eita porra, a mina mesmo é jogabunda Eita porra, eu viajo na vagabunda Sete e tsunami, sete e tsunami Tipo a Alemanha, tá ligado, sete é uma do Marandra